Estou cursando o último período de administração de empresas. Estou aqui para pedir você, gestor ou dono de empresa, uma oportunidade de trabalhar no seu negócio. Quero muito botar em prática tudo o que aprendi na faculdade, cursos, palestras, seminários e estágios no seu negócio para trazer bons resultados e liderar sua empresa para o futuro.